Divirta-se agora com as confusões do Xaveco. Episódio de hoje, Tentativa de Homicídio. Tá bom, tá bom, tá bom. Senhores, eu devo lembrar a vocês que nós estamos em uma delegacia de polícia e não em um circo. Ouviu só, dona Cotinha, nós não estamos no circo. E por que diz isso pra mim? Pra que a senhora não banque a palhaça. Pela enésima vez, eu repito, que não estamos em um circo. Mas que bom. Xaveco, você já pode ir embora. Eu por quê? Porque se não estamos em um circo, não precisamos de anões. Então já que não estamos em um circo, também não precisamos de elefantes. O que disse? Não, espera, multijão. Não se comprometa. O que quer que eu faça, sargento, depois de me chamarem de elefante? Pois cala essa tromba. Não, eu quero dizer aqui. Cale a boca. Já basta, senhores, já basta. Todos vocês estão discutindo e nem sequer me deixaram saber do que acusam o Xaveco. Ah, sim, é mesmo. De tentativa de assassinato. Sim, mas a verdade é que eu não tenho... Tentativa de quê? De assassinato. Oh, sargento, não faz mal começar a beber tão cedo, não? Não fui eu que fiz a denúncia, foi a dona Maricota, Natita. Então a bebum é ela. Como é? Porque ela só pode estar na mata. De novo, o que é isso? Pare! Silêncio! Silêncio! Para. Com a palavra abêbada. Como? Com a palavra abê... Ah, não, desculpe. Com a palavra senhora. É o seguinte, delegado. A noite eu tinha um encontro particular com... Bom, com uma certa pessoa. Com o Xaveco. Não. Não, isso não é verdade. Sim, o que acontece é que você não sabia, Xaveco. Não, mas como é que eu poderia ter um encontro com alguém sem o mesmo saber? Por favor, senhores. Querem deixar a senhora falar? Obrigada, delegado. O senhor compreende. Para ir ao encontro, eu tive que subir até o terraço do prédio... Onde o senhor tem a sua casa. Olha só, então tá explicado. Então bebe quieto, hein? Como assim? Como o quê? O encontro não era com o Xaveco e sim com você. Tá louca? Claro que tá louca. Mas louca tá o senhor que tá tendo encontros com a dona Cotinha. Você está muito enganada. Eu jamais tive encontros de nenhuma espécie com essa senhora. Oh, Deus. Então como é que ela disse que tinha um encontro no terraço do edifício... Onde o senhor tem a sua casa? Isso não foi mais do que uma forma de... De cortesia. Que usamos normalmente. Caro, é a maneira de dizer que ponho a minha casa à sua disposição. Olha só, então não se conforma só com o terraço. Então oferece logo a casa toda. Vamos parar, já chega. Limite-se a falar somente quando eu perguntar. E a senhora, por favor, fale de uma vez com quem teria esse encontro no terraço. Pois eu já disse. Foi com o Xaveco. Isso não é verdade. Ah, não. Então por que eu te encontrei no terraço, hein? Não te interessa. Essa é uma boa pergunta. Pelo que subiu? Uma bel escada, a hora. Não, não. Eu perguntei com que objetivo subiu. Ué, com o meu objetivo. O que estava procurando no terraço. Ah, sim. Uma gata. Ah, então o encontro era mesmo com a dona Natita. Como disse? Dona Manicota Natita, não se lembra que disse que tinha um pretendente que te chamava de minha gatinha? Ah, sim. Quando eu era jovem. E ainda se lembra? Mas claro. E dizia minha gatinha porque eu tinha os olhos puxados. E ainda tem os olhos puxados. E também tem puxado todo o resto. Posso saber a que se refere? As suas rugas. Voltar na cara, né, dona Natita? Não é verdade, delegado, que ela tem a cara assim como se tivesse sido arranhada por um Leonardo? Um o quê? Um Leonardo. Olha, os Leonardo são assim uns animaizinhos que parecem uns tigres. Só que ele... Não seria leopardo? Seja lá o que for, mas ele parece. E ele arranha. E quando arranha, deixa marcas assim como rugas. Assim como... Assim como... Assim como você. É verdade, delegado. Eu subi lá no terraço, é verdade, pra pegar uma gatinha. Que é um bichinho, eu sei. Ela andava por lá. Eu tenho certeza que ela andava por lá. Você se refere a um animal? Sim, mas não do seu tamanho. O quê? Com todo respeito, sargento, eu não me referi ao senhor. E como não? Se aqui eu sou o único... Bem, é melhor continuar contando como foi a coisa. Acho bom. Olha aqui, delegado, eu vou dizer logo o que aconteceu. Aconteceu que eu tava com muita fome. E estando com muita fome, eu lembrei do que certa vez o Botijão me disse... Que a carne de gato tem o mesmo sabor da carne de coelho. O senhor já comeu carne de coelho? Claro. E é verdade que o sabor é igual ao da carne de gato? Não, porque a carne de... Não! Eu nunca comi carne de gato. Se me permite, senhor delegado... Eu creio que aqui está a origem de toda essa confusão. Provavelmente a dona Lachita escutou o Xaveco dizer... Que queria matar a gata. E foi então que ela se embananou. Não. Eu jamais ouvi o Xaveco dizer... Que tivesse sequer intenção de matar a gatinha. Bom, e então? Eu só me surpreendi quando topei com ele no terraço. Como estava tudo escuro, eu me assustei. Ah, eu é que me assustei. Você por quê? Ah, e a senhora ainda pergunta... Me diga uma coisa aqui, delegado. Se por acaso o senhor estivesse andando numa rua escura à noite... E de repente desse cara com a dona Lachita... O senhor não se assustaria, não? De jeito nenhum. Se eu encontrasse à noite com a dona Lachita... Posso garantir que não me... Ai! Viu só, ximotrúfia? O delegado se assustou, sobe... Ai! Agora sim, botijão. Agora eu vou te pegar. Não, não, não. Calma, calma, calma. Brincadeira, brincadeirinha. Sim, sim. Foi só para... Não fiz de propósito. Foi para... Para não se perder o bom humor da reunião. Eu juro. Que bom humor e que reunião. Você não ouviu o delegado repetir em repetidas ocasiões... Que não estamos no circo? Eu tenho ou não tenho razão? Totalmente. Ah, mas é. Porque uma coisa é que você tem a cara de cachorro amestrado... Outra é que eles veem ou te voltam o tempo. Mas o que é isso? Você não percebe o que está dizendo? Por que eu vou dizer que não se é sim, delegado? Mas olha, delegado... Você já sabe que quando eu digo uma coisa, eu digo outra. Porque no seu caso, eu nem sei. Porque assim é como tudo. Eu tenho ou não tenho razão, delegado? Bom, mas você ainda insiste em afirmar que eu tenho cara de cachorro? Bem, mas é um vira-lata lindo. Eu não sou vira-lata. Você tem ideia que isso está merecendo uma multa pesada como castigo? Mas como? Por acaso é crime ter uma cara de cachorro? O que disse? Olha, eu no seu lugar me negaria a pagar essa multa. Cuidado, porque quem vai pagar essa multa é você. E eu por quê? Por acaso as multas não têm que ser pagadas pelos culpados? É claro que sim. Tá vendo? E eu que culpa tenho se você tenha saído com cara de cachorro? Na pior das hipófises, são os seus pais os culpados, não é mesmo? Não, não, não. Ah, Chimaltrúfia, eu acho que agora você exagerou, hã? Porque isso não vai ficar numa simples multa. Você jura? Eu juro. Isso está merecendo uma cana. E eu calculo que será pelo menos uns quatro meses contando por baixo. Pobrezinho, não bastava comprar uma coleira? Não, 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 não chora, não chora, que você fica ainda mais feio. Agora chega! Chega! Nem sequer me deixaram entender no que consiste essa acusação de tentativa de assassinato. É, eu também até agora não entendi nada. Eu também não. Como também não? Não foi você quem fez a acusação? É, isso aí. Não, eu não. Foi o sargento refúgio. Sargento refúgio. Sargento refúgio. Sargento refúgio. Sargento refúgio. Não, 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 não. Esperem, esperem. Eu não fiz mais do que cumprir com o meu dever. Ah, é. E você poderia explicar no que se baseia esse ato de cumprimento do dever? Escutem, senhor delegado. Eu suspeitei de que havia uma tentativa de assassinato depois de escutar a dona Maricota na tita, porque eu a encontrei chorando totalmente desconsolada. Então eu pensei, aqui tem coisa. Sei. E o que foi que eu te disse? Que o Xaveco havia destruído o seu coração. Bom, se isso não é uma tentativa de assassinato, então o que será? Mereço um aumento. E aí Aplausos